Dando início, vamos começar então com o lote número 1, um Jeep Compass Limited, ano modelo 2019, Compass, lote número 1. Tem uma oferta inicial no Compass para R$ 86.000,00. R$ 86.000,00 é Jeep Compass Limited, ano modelo 2019, por R$ 86.000,00. Alguma oferta superior a R$ 86,00 pelo Compass? R$ 86,00, eu tenho R$ 86,500. R$ 86.500,00 agora pelo lote número 1 eu tenho R$ 87,00. R$ 87.000,00 no Compass eu tenho como lança e estou autorizado a venda. Alguém mais sem interesse pelo lote número 1? Alguma oferta superior a R$ 87,00,00? R$ 87.000,00 pelo Compass? R$ 1,00, R$ 87.000,00, R$ 2,00, R$ 87.000,00 e R$ 500,00. R$ 87.500,00, R$ 87.500,00 pelo lote número 1 eu tenho uma oferta de R$ 87.500,00. R$ 87.500,00 no Compass? R$ 1,00, R$ 87.500,00. R$ 87.500,00 pelo lote número 1,00. R$ 87.500,00 é venda. Próximo lote número 4, Volkswagen Virtus 2018, valor 2019. Virtus lote número 4 tem uma oferta nesse Virtus para R$ 39.700,00. R$ 39.700,00 eu tenho no Volkswagen Virtus 2018,00 no lote 4,00 eu tenho R$ 40.200,00, R$ 40.200,00, R$ 40.200,00, R$ 40.200,00 pelo Volkswagen Virtus 2018,00 eu tenho uma oferta de R$ 40.200,00 e preciso mais. R$ 40.200,00, o lance ainda é condicional, eu tenho R$ 47.400,00, R$ 41.200,00, R$ 41.200,00, R$ 41.200,00 pelo Virtus, eu tenho agora uma oferta de R$ 41.200,00 e preciso ainda mais. R$ 41.200,00, vou pegar uma oferta condicional nesse Volkswagen Virtus 2018,00 por ano 2019, lote número 4, R$ 41.700,00 está no online, R$ 41.700,00 está no online, R$ 41.700,00 é lance online, R$ 42.200,00, R$ 42.200,00, R$ 42.200,00 eu tenho agora pelo Virtus, R$ 42.700,00, R$ 42.700,00 no Virtus, eu tenho um lance de R$ 42.700,00, R$ 42.700,00, R$ 42.700,00 pelo Volkswagen Virtus, eu tenho uma oferta de R$ 43.200,00, R$ 43.200,00, R$ 43.200,00 pelo Virtus, eu tenho agora e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda, R$ 43.200,00 o lance, alguém mais tem interesse pelo Virtus? R$ 43.700,00, R$ 43.700,00 no Virtus, eu tenho o lote número 4, R$ 43.700,00, R$ 43.700,00, R$ 43.700,00, R$ 43.700,00, alguém mais? R$ 43.700,00, R$ 43.700,00, R$ 43.700,00, R$ 44.200,00, R$ 44.200,00 no Virtus, eu tenho e preciso de mais uma oferta apenas, R$ 44.200,00, ainda é condicional, mas se entrar mais um lance, fica liberado para a venda, alguém mais? R$ 103.700,00, fazer um lance superior a R$ 44.200,00 pelo Virtus? R$ 44.200,00, tem alguma oferta preciosa de mais um lance apenas, alguém mais? R$ 44.200,00. Pode encerrar, pode ser condicional R$ 44.200,00? R$ 44.200,00, condicional. Próximo lote número 5, BMW 118i, ano modelo 2014, BMW, lote número 5, tem um lance inicial de R$ 48.800,00, R$ 49.300,00, R$ 49.800,00, R$ 49.800,00 pela BMW 118i, ano modelo 2014, lote número 5, tem uma oferta para R$ 50.300,00 na BMW, R$ 50.300,00, R$ 51.300,00, R$ 51.300,00, R$ 51.300,00, R$ 51.300,00, e oitocentos, 53 e 300, 53 e 300 pela BMW eu tenho 53 e 300. 53 e 300 eu tenho como oferta é seu. 53 e 300, 53 mil e 300 eu tenho como oferta agora na BMW, 53 e 800 no online. 53 e 800 está no online. 54 e 300. 54 mil e 300 eu tenho na CBMW e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 54 e 800 54 e 800 no online eu tenho 55 e 300. 55 e 300 pelo presencial lote número 5, BMW 118i, ano modelo 2014, eu tenho 55 e 800 no online. 55 e 800, 55 mil 56 e 300 56 e 300 56 mil e 300 agora pelo BMW 118i, tenho um lance de 56 mil e 300 56 e 800 56 e 800 da BMW, eu tenho como oferta 57 e 300 57 e 300 57 mil e 300 pela BMW, eu tenho preciso de pouca coisa a mais. 57 e 300 o lance ainda é condicional 800 57 e 800 no online 58 e 300 58 e 300 58 mil e 300 pelo lote número 5 alguém mais se interessa nessa BMW 58 e 300 eu tenho como oferta e estou liberado para a venda alguém mais 58 e 300 uma 58 e 300 lote número 5 duas 58 mil e 300 sofa na sequência temos o lote número 7 um Chevrolet um Tracker LTZ ano modelo 2015 Tracker lote 7 tem uma oferta para 42 e 900 na Tracker 42 mil e 900 é o lote número 7 Chevrolet Tracker LTZ 43 e 400 43 e 900 43 e 900 44 e 400 44 e 900 44 e 900 44 mil e 900 eu tenho no Chevrolet Tracker 45 e 400 é online 45 e 400 está no online na Tracker eu tenho uma oferta de 45 e 900 45 e 900 45 e 900 pelo lote número 7 Chevrolet Tracker LTZ ano modelo 2015 tenho 46 e 400 46 e 400 é lance online pela Tracker 46 e 900 46 e 900 46 e 900 pelo Chevrolet Tracker LTZ ano modelo 2015 tem 47 e 400 tem 47 e 400 no online 47 e 900 47 e 900 47 e 900 47 mil e 900 alguém mais sem interesse na Tracker 47 e 900 uma 47 mil e 900 pela Tracker duas 47 e 900 48 e 400 48 e 400 48 e 400 48 mil e 400 pelo Chevrolet Tracker uma 48 mil e 400 duas 48 e 400 48 e 400 sofá vamos agora o lote número 10 temos um Citroën é um C4 Cactus 2019 e 2020 C4 Cactus lote número 10 tem um inicial nesse C4 para 41 mil e 200 41 mil e 42 e 200 eu tenho agora 42 e 200 42 mil e 200 pelo C4 Cactus lote número 10 tem 42 e 700 42 e 700 eu tenho nesse Citroën lote número 10 tem uma oferta 42 e 700 42 e 700 42 e 700 42 mil e 700 eu tenho pelo C4 Cactus e preciso evoluir mais um lance apenas tenho confirmado 43 e 200 43 mil e 200 pelo lote 10 eu tenho 43 e 200 e já posso vender 43 e 200 43 e 700 43 mil e 700 do Citroën C4 Cactus lote número 10 tem 44 e 200 44 mil e 200 pelo Citroën alguém mais? 44 e 700 44 mil e 700 do Citroën eu tenho 45 e 200 45 e 700 45 mil e 700 pelo Citroën C4 lote número 10 45 e 700 uma 45 mil e 700 pelo C4 duas 46 mil e 200 46 e 700 46 e 700 do lote número 10 alguém mais? 47 e 200 47 mil e 200 do lance agora pelo C4 Cactus é de 47 e 200 47 e 200 uma 47 mil e 200 do lote número 10 duas 47 e 700 entrou online pode ser 48 e 200 48 e 200 48 e 200 do Citroën C4 Cactus tem 48 e 200 no presencial 48 mil e 200 uma 48 mil e 200 pelo lote número 10 duas 700 entrou online 48 e 700 está no online o lance de 48 e 700 48 e 700 uma 48 mil e 700 pelo Citroën C4 duas 48 mil e 700 senhores alguém mais? 48 e 700 a gente do online passamos agora os bens do Banco Santander no lote 97 temos o Mercedes-Benz C200 ano e modelo 2016 C200 lote 97 tem uma oferta para 83 mil 83 mil reais pelo Mercedes-Benz C200 ano e modelo 2016 eu tenho uma oferta para 84 mil 84 e 84 84 mil reais é o lote 97 eu tenho uma oferta para 84 e preciso de mais um lance para liberar para a venda 84 mil eu tenho alguma oferta mas ainda é condicional eu tenho 85 85 85 85 mil reais na Mercedes eu tenho e já posso vender 85 mil alguém mais? 85 mil reais pela C200 86 86 mil 86 mil reais o lance da Mercedes-Benz uma 86 mil no lote 97 87 87 mil 87 mil reais pelo lote 97 uma 87 mil duas 88 88 mil 88 mil eu tenho agora na Mercedes-Benz C200 ano e modelo 2016 alguém mais sem interesse pelo lote 97 88 mil uma 88 mil reais duas 88 mil vendido vendido passamos ao lote 87 Volkswagen Voyage 1.0 12.13 Voyage lote 87 por 16.900 16.900 do Voyage eu tenho 17.400 e preciso de mais um lance para liberar para a venda 17.400 pelo lote 87 eu tenho alguma oferta 17.900 e já posso vender 17.900 17.900 17.900 do Voyage uma 18.400 18.400 é o Voyage 1.0 12.13 por 18.400 18.400 uma 18.400 pelo Voyage duas 18.400 900 18.900 18.900 pelo Voyage uma 18.900 duas 18.900 é venda passamos ao lote 145 Volkswagen gol 1.0 10.11 12.500 eu inicio no gol 12.500 12.500 12.500 eu tenho pelo gol e preciso de pouca coisa a mais 13.000 13.000 pelo lote 145 eu tenho 13 13.000 13.000 13.500 13.500 eu tenho agora 14 14.000 14.000 pelo gol eu tenho e já posso vender 14.000 alguém mais 500 14.500 pelo gol lote 145 eu tenho 14.500 14.500 14.500 15 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 pelo gol 2.000 500 15.500 15.500 15.500 15.500 pelo gol 2.000 15.000 e 500 está vendo passamos ao lote 151 no GM Astra de Vantage Sedan 10.11 por 13.000 13.000 no GM Astra de Vantage 10.11 13.500 13.500 eu tenho no Astra uma oferta de 13.500 é lote 151 eu tenho 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 pelo Astra eu tenho como oferta e preciso evoluir mais para poder vender 13.500 o lance 14 14.000 14.500 14.500 14.500 14.500 no Astra Sedan Advantage 10.11 lote 151 por 14.500 15.000 online 15.000 online 500 15.500 15.500 eu tenho pelo Astra e preciso de pouca coisa mais para liberar para a venda 15.500 16 16.000 16.000 16.000 para 16.900 para liberar 16.900 16.900 16.900 eu tenho e estou autorizado a venda 16.900 uma 16 17.400 no online 17.400 pelo Astra lote 151 uma 900 17.900 17.900 no Astra uma 17.900 duas 17.900 sofrer vamos ao lote 154 Jimmy Corsa Hatjoy 2006 2006 2007 Corsa lote 154 tem uma oferta para 7.400 no Corsa 7.400 pelo lote 154 tem o 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 no Corsa Hatjoy 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 10.400 11.400 condicional passamos ao lote 178 é Ford Focus S 2.0 23 e 200 23 e 200 pelo Ford Focus S 2014, 2015 eu tenho 23 e 200 23 e 200, 23 e 200 23 e 700 24 e 200 24 e 700 25 e 200 25 e 700 25 e 700 pelo Ford Focus S 26 e 200 26 e 700 27 e 200 27 e 200 700 28 e 200 28 e 200 28 e 200 pelo loto 178 700, 29 e 200 29 e 200 29 e 200, eu tenho uma oferta agora pelo Ford Focus eu tenho uma oferta para 29 e 700 29 e 700 30 mil e 200 30 e 200 30 mil e 700 30 mil e 700 31 e 200 31 e 200 eu tenho pelo Focus e estou liberado para venda por 31 e 200 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 31 mil e 200 pelo Ford Focus 21 e 300 e 100 e 200 對不對 na sequência do loto 179 próximo loto 201 Citroën C4 GLX 1314, C4 Lote 201 Tem uma oferta inicial no C4 Vamos começar com lances a partir De 15.700 15.700 Citroën C4 GLX 1314 Eu tenho 16.200 16.200 Pelo Citroën Tem uma oferta de 16.200 e preciso de pouca coisa a mais Para poder vender 16.200, 16.200 16.200 Eu tenho 700 16.700 16.700 Pelo Citroën C4 eu tenho 17.200 E preciso de mais um lance apenas Preciso evoluir mais um lance Para liberar para venda o lote 201 17.200 ainda é condicional Citroën C4 GLX 1314 Eu tenho 17.200 Preciso chegar em 17.700 para liberar Alguém tem interesse em fazer uma frase superior A 18.200 18.200 18.200 18.200 Eu tenho alguma oferta de 18.200 18.200 Uma 18.200 Duas 18.200 Vendido 18.200 18.200 18.200 19.200 19.200 19.200